A vaquejada é praticada sempre por dois vaqueiros. Um puxa o rabo do boi e o outro corre de lado protegendo para o boi não voltar. Eles correm cerca de 90 metros por perto da cerca, até o local de derrubar. Aí, se o boi cair fora da faixa, não vale ponto. É um esporte violento que requer muita coragem. Todas as corridas de boi são narradas pelos locutores exclusivos das vaquejadas. A rainha das vaquejadas, Socorro Miranda, esta canta é a Lagoana, em São José das Laragens. A Lagoana Socorro Miranda é a vaqueira mais premiada do Nordeste. Para ela, não existe boi bravo. Quanto mais valente, maior é a queda. Em alguns esportes, existem marcas e regras diferenciando o homem da mulher. Mas nas vaquejadas, as mulheres participam em igualdade de condições com os homens. Socorro Miranda tem mais de 200 troféus, ganhos por ela e pelo marido dela. O casal participa de vaquejadas em todo o Brasil. Eles são profissionais, vivem desse esporte. Socorro tem cinco irmãos, que também são vaqueiros. E está treinando duas filhas para concorrerem em vaquejadas. Socorro treina com a filha Cariane. A menina de sete anos é incentivada pelos pais e pelos tios dela para se tornar uma campeã. A família toda está envolvida nas corridas de boi. Começou essa paixão. Meu pai, quando a gente criança, meu pai era capataz de fazenda. Esse incentivo veio dele, dos meus irmãos. Sete anos, já comecei a montar, montava bem. Eles viram aquela paixão. Então, eles falaram, vamos colocar ela para tirar um boi, para ver se vai dar certo. Consegui derrubar o boi e daí continuou e estou até hoje. Não tem tamanho de boi para ela não derrubar, qualquer boi ela derruba. E se eu manejar uma coisinha, ela quer até me derrubar também. Socorro Miranda, aos 40 anos de idade, é considerada a rainha das vaquejadas. Eu acho que faz parte, ela está ocupando todos os espaços do esporte, a vaquejada também é um esporte e ela está aí conseguindo ocupar o espaço dela. Eu acho que é perfeitamente natural que a mulher ocupe seus...